Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Calma, mãe Lucas, Domingo, Mercado, Luzimar Leonel Duranza, Diabarante, Piauí Oi, que bom é pra frente de pistola na cintura E todas raliente e toda na postura Hoje só vai dar eu e minha gostosa Depois que ela me pegou, só cê tô Calma, mãe, devagar E bota quando eu pedir Mas bota, ai, mãe Calma, mãe, devagar E eu acho que eu vou sentar Marcelo Henrique, que diz eu E bota, vai devagar E eu acho que eu vou sentar Calma, mãe, devagar Júnior, Paredinha, Papai, chegou Fit, Vingador, Alozuka Ibrahim Neto Ítalo, Distribuidora Maranhense Com maldade, sexo, madromassagem Me desculpa por que idade Eu te provoco de verdade E senta bem, louca pra ter um neném Quer andar dentro da auge Quer fazer chupir de cem Enquanto eu bavorecer Ela me pede um diamante Vai achar que eu comprei a palavra Não quer saber de nada Ela que cai e rebola Pede a hora de ir embora Só eu te faço gemer Bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca e chapada de gi Sou favela da leste Ela parte da noite Sai de lá pra sentar pra mim Picadilha de maloca Chamou a atenção daquela sua amiga Sou maloqueiro Responsa, vou ficar de canto Na mão picadilha Ela veio Plantão gelato Alô, Elton E cuidado com a safada Desafia ou assurtada Pra bair maluca Mas ela fica sabendo Vou logo avisando Que a negra é fruta Pra cima Alô, Júlio E pão de broca Espetaria Doutor Sousa Júnior Respeitou Ela tá bem Senta bem Louca pra ter um neném Quer andar dentro da auge Quer fazer juventude Dizem Ela me pede o diamante E ela que cai e rebola Perde a hora de ir embora Só me eu te faço gerir Bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca Chapada de gin Sou favelada da leste Ela parte da noite Sai de lá pra sentar pra mim Picadilha de maloca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro Responsa, fica de canto Na mão picadilha Cuidado com a safadeza Fiel assustada Pra vai maluca Se ela ficar sabendo Você tá ligado Que a negra é bruta O nome dele é Marcelo Carrias União Bebidas Alomário Marcos Ossano Da gráfica Print Mas Paulinho Autoestética Rolê de cidade No interior Hoje nós não tá bom Não tá o mel Só o copão E as vodicá de sabor E as pepeça De fivelo e chapéu Rai Lucão E o sonzão E o suflinho pretão Ela na carroceria Jogando o pantão Rai Lucão E o sonzão E o seu filme pretão Ela na carroceria E dentro da Rai Lux E ela movimenta Estilo Tuts, Tuts Fim dribaçando Ela vem roçando A fivela E o pau torando E eu pegando ela E dentro da Rai Lux E ela movimenta Estilo Tuts, Tuts E o seu balançando Ela vem roçando A fivela E o pau torando E eu pegando ela É a chuva e o canto Seu bebê Lucas do Minimercado Luzimar Léo Léo Duranz De Amarante Piauí Rai Lucão E o sonzão E o sonho de paredão E ela na carroceria Jogando o pantão Rai Lucão E o sonzão E o sonho de paredão E ela na carroceria E dentro da Rai Lux E ela movimenta No estilo Tuts, Tuts O sonho de paredão Ela vem roçando A fivela E o pau torando E eu pegando ela E dentro da Rai Lux E ela movimenta No estilo O sonho de paredão Ela vem roçando A fivela E o pau torando E eu pegando ela Brasil É a chuva e o canto Estamos ao vivo Danilo C.T. de Moral Gravando tudo Respeito básico, papai Marcelo Henrique Quiliceu Camarão da C.V. Motos Daniel Estilo Céu Júnior Paredinha Papai Chegou Isso é Arthur Rocha Bebê E é pra bater no paredão Meu bem, aqui, vem, aqui, vem É potência Ela tá na onda Hoje ela só quer curtição Toda perfumada Chamando atenção Ela toma uma balinha Fica louca chapada Na frente do paredão Ela foi balança a raba Desce, trava Sobe, destrava Além de doidona Ela ficou muito danada Desce, trava Sobe, destrava Além de doidona Ela ficou muito danada Ela desce, trava Sobe, destrava Desce, trava Sobe, destrava Ela desce, trava Sobe, destrava Além de doidona Ela ficou muito danada E na pegada vem É no piseiro diferente Hoje ela só quer curtição Toda perfumada Chamando atenção Ela toma uma balinha Fica louca chapada Na frente do paredão Ela foi balança a raba Desce, trava Sobe, destrava Além de doidona Ela ficou muito danada Ela desce, trava Sobe, destrava Além de doidona Ela ficou muito danada E ela desce, trava Sobe, destrava Desce, trava Sobe, destrava E ela desce, trava Sobe, destrava Além de doidona Ela ficou muito danada Ela desce, trava Sobe, destrava Ela desce, trava Sobe, destrava Ela desce, trava Sobe, destrava Além de doidona Ela ficou muito danada Eu te vingador Alô, Juca Ibrahim Neto Ítalo, distribuidora Maranhense Vai Vai Se eu te perder É pra te encontrar Quem sabe eu te encontro Em Salvador No carnaval No carnaval Quando eu passar por lá Se for pra ser Acho que demorou Me adorava e voa Por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar Vem passar por lá Pra pilotar Só sendo meu piloto Caprichoso E cuidadoso E amoroso Um bom moço Estudioso Antecioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Escuteiro Sem rancê Se precisa Perigoso Faz o almoço Serve a mesa E beija O meu corpo todo Traz cerveja Depois me beija De novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo todo E joga no churro Eu acho o meu cantor Meu amor Se eu te perder É pra te encontrar Quem sabe eu te encontro Em Salvador Do carnaval Quando eu passar por lá Se vou pra ser Acho que demorou Minha nave voa Por todo lugar Seu coração É meu aeroporto Pra viajar Tem que passar por lá Pra pilotar Só sendo meu piloto Caprichoso Caprichoso E cuidadoso E adoroso Um bomboço Estudioso Antecioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Escuteiro Sem rancê Se precisa Perigoso E faz o almoço Serve a mesa E beija O meu corpo todo Traz cerveja Depois me beija De novo Lava a louça Apaga E acende o meu fogo E jogando o meu jogo Eu chungi o cantor Bebido Diferente na Ananasa Compade Plantão gelado Alelu O nome dele é Marcelo Carrias União Bebidas Alomário Marcos Ossano Da gráfica Print Max Amiga minha Chamou mais duas Então Elas queriam Fazer loucuras Então Essa privezinha Tá do jeito Que eu adoro Sem muito silêncio Sem filmar Sem tirar foto Vai rolar Estresse Já pode se preparar Só quem tá solteiro É pra balançar E hoje a cama surda E eu não quero ir embora Então E batejo de fruta E fumaça Na varanda Então E hoje a cama surda E eu não quero ir embora Então E batejo de fruta E fumaça Na varanda Então Paulinho Autoestética Lucas Lucas Domingo Mercado Lucimar Leonel Duranço De Amarante Piauí Amiga minha Chamou mais duas Então Elas queriam Fazer loucura E Essa privezinha Tá do jeito Que eu adoro E sem muito silêncio Sem filmar Sem tirar foto E vai rolar O estresse Já pode se preparar Só quem tá solteiro É pra balançar E hoje a cama surda E eu não quero ir embora Então Rá, 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 rá E batejo de fruta E fumaça Na varanda Então Rá, 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 rá A cama surda E eu não quero ir embora Então Rá, 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 rá E batejo de fruta E fumaça Na varanda E Rá, 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 rá Rá, 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 rá E eu acho que eu canto Marcelo Henrique Kinginho Com a varanda Cheio de montos Daniel Estilo Céu Júnior Paredinha Papai Chegou Fiat Vingador Alozuka Ela sabe que é o R né Disse a mim que não sabe né Disse a mim que não sabe Me fala a verdade que eu me sujeito E me sujeito e te fez ligar E te fez mudar No meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim O preço de um povo E te pedindo meus prêm E filha do ouro O chupa está bem E bonito e cheiroso A favela também Todo mundo louco Já não foi de que elas gostam Brasil A favela é que assim que eu vou ter Joguei embora A favela é que eu vou ter no trafica Troca de limpa a gente Puxa o pé da cama Te deixa a vontade de beber Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Senta com o juminho Enquanto eu aperto Senta com o juminho Enquanto eu aperto Atraveçando Eu ativar Atraveçando Atraveçando Eu ativar Atraveçando 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 Versão brasileira Ela sabe que é o R, né? Disse a mim que não sabe, né? Disse a mim que não sabe Me fala a verdade Que eu fiz com jeito E isso que te fez ficar E te fez mudar No meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim O preço eu digo voo Dividindo meus leis Empilhando ouro E o chupa está bem, bebê E bonito e cheiroso A favela também Todo mundo louco Joga o fogo que elas gostam Esse é o baile de favela do Chumas, bebê Pra cima Aham Chupa chupa pra pipa Droga de pipa de pente Te deixa a vontade Enquanto eu pegue Agora fudeu É pra tocar no seu paredão, bebê Enquanto eu aperto Fudeu, fudeu, fudeu E sempre a dor de chupinho Enquanto eu aperto Todo mundo sabe Atavinha 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 Joga pra cima, bebê Atavinha 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 Essa é pra tocar no paredão, pai Aí mãe Paulinho Autoestética Lucas do Mini Mercado Luzimar Leonel Duranza de Amarante Piauí Marcelo Henrique Quiguel Camarão da CN Motos Daniel Estilo Céu Eu tô lutando contra essa vontade de ligar Quis de ter seu número, mas tive que apagar Escrevi te ame, esqueci de te enviar Eu te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou ao ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso que sem você eu tô mal Agora eu tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu disse adeus, ela querendo ficar Você que se foi pra nunca mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Você voltou ao ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso que sem você eu tô mal Confesso que sem você eu tô mal Agora eu tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu disse adeus, ela querendo ficar Você que se foi pra nunca mais voltar E eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu disse adeus, ela querendo ficar Você que se foi pra nunca mais voltar E eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós E antes de tu impostar me bloqueia Tudo que fui inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim E publicou que não quer mais meus beijos E largou as fluências ao praça e meu cheiro E apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem E posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca E posta que não quer meu toque Quando minha mão tirar a sua roupa E mostra que não quer meu corpo Quando estiver deitada nessa cama Eu sumo na sua vida, eu juro Se depois disso tudo Mostra que não me ama E antes de tu impostar me bloqueia Tudo que fui enfrentar me bloqueia E pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim E publicou que não quer mais meus beijos E lavou as fronhas só pra sair do cheiro E apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem E posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca E posta que não quer meu toque Quando minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo na sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama E posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca E posta que não quer meu toque Quando minha mão tirar a sua roupa E posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo na sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Ibraí Neto Ítalo, distribuidora maranhense Plantão Gelado Alô, Eldon É o Chubinho Cantor O repertório mais diferenciado do estado do Piauí O nome dele é Marcelo Carrias E fecho os olhos E tiro a roupa E só sua boca Tenho mel Que acalma O meu beijo O meu beijo E me leva Até o céu E surreal E bom demais E pena que toda vez Canta comigo E a gente faz amor E eu me sinto mal Você tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo imortal E fecho os olhos E tiro a roupa E só sua boca Tem o mel Tem o mel Que acalma O meu beijo E me leva E me leva Até o céu Até o céu E surreal E surreal E bom demais E pena que toda vez E a gente faz amor E a gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal E mais eu quero de novo O meu desejo imortal E a gente Pra cima Eu subi o canto ao vivo E mais eu quero de novo E de novo Fecho os olhos, bebê E mais eu me sinto mal Gravando tudo ele Danilo CD Desmoral Só de cá Só de boa Posturado e calmo Observando tudo Com o meu copão na mão O grave tá batendo Tem rapeta balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Vuma ser la demora E mas respeite a mina Pra refazer a tua mente Que o não é não Rezinha na favela É sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo A rave tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, B 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 Vai, vai Sua do GG Vai no chão, B 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 Vai, vai Só de cá, só de boa, postura legal Observando tudo com o meu papão na mão O grave tá batendo Tem rapida balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Vou mais que ela tem bola E mais respeite a mina Vai rampas que a tua mente Que o não é não Resinha na favela É sempre suave Tem bebida à vontade E muita diversão Porque o grave tá batendo A rave tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrado Vai no chão, B Vai no chão, B Desce, vai, mãe Desce, desce, desce Ai, ai É, vai Sua do GG Desce, mãe Vai, desce Volta na bolsinha do joelho Desce Na bolsinha do joelho Desce É, vai Sua do GG Vai no chão, vai Vai no chão, vai Vai no chão Seu corpo tá balançando Seu assim, vem Vai Vai no chão, B 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 Sol de paz, sol de burro Postulado e calmo Observando tudo Com o meu capão na mão O grave tá batendo Tem rapeta balançando Tem maloca de quebada Então pega a visão O basque é lado É mole, mas respeite a mina Pra rabas que a tua mente Que o não é não Resinha na favela É sempre suave Tem bebida à vontade Muita diversão Porque o grave tá batendo A rabeta balançando O coro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, B Vai no chão, B Desce, mãe Desce, mãe Vai, vai Desce, desce, desce Desce, desce É, vai Sua do GG Vai no chão, B 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 Vai, vai E aí, filho? Vai no chão Vai no chão Passa a batedeira Que eu não gosto Vai, vai Vai no chão Vai, vai Vai no chão É, vai Sua do GG Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B